Quero desejar a cada companheiro que se faz presente aqui no palco Boa sorte, que Deus ilumine as nossas cabeças E naturalmente, Rafael, quem sai cantando o primeiro verso, meu companheiro Sou eu Luzes Tá na hora, meus colegas, de darem a amostra do pano Tem aqui poeta novo e poeta veterano Primeiro agradeço a Deus, o nosso Pai soberano De aqui estar presente e abraçar pessoalmente o povo casatavano Queriver a oportunidade O povo caçapavano, povo bom da minha cidade Referindo o ruído e freitas ao nome desta entidade Vim trazer meu verso, o choco, alegria e felicidade Com o peito cheio de emoção Estamos na associação com 23 anos de idade 23 anos de idade Foi pra isso que surgiu Eu vindo pra caçapava, cruzei serra e cruzei rio Dois poetas que partiram que eu sinto um calaprio Tô me sentindo sozinho Sem o Jorge e o Crabinho Nosso palco está vazio Morreram precocemente Deixando só a saudade no coração desta gente Dois amigos incentivadores deste verso no repente Sentimento aos senhores Mas onde tem provadores Eles nascem novamente Eles nascem novamente Porque eles eram cativos Jorge, freitas e cravinho com os mesmos objetivos Então meu querido Thiago, sejamos mais criativos Perdeu o pai, perdi o irmão Mas em nosso coração Os dois continuam vivos E é por isso que eu friso A entidade ruim de freitas É coisa que eu moralizo Estão todos por aqui Parece até um paraíso Que hoje está aniversariando Há 23 anos lutando Pelo verso de improviso Pelo verso de improviso E transmitindo E transmitindo alegria Eu recebi com tristeza Que o cravinho partia Também nosso querido Jorge Que a tradição já se cria Onde atitudes perfeitas Se não fosse o Jorge Freitas A associação não existia Associação não existia E o que a tradição é o Jorge Freitas Pois o saudoso Jorge Freitas Pois o saudoso Jorge Freitas Aqui já foi seu patrão O cravinho viajou comigo, considerava um irmão Homens de palavras suaves, e através do Isandro Chaves Sei que jamais morrerão Certo, jamais morrerão, e a cultura à frente vai Com a morte do teu irmão, lágrimas dos olhos saem Mas Tiago, tu siga em frente, erguendo a bandeira do pai Tu és uma grande pessoa, e prova que a fruta boa Distante do pé não cabe Distante do pé não cai, nós viemos pra dar a prova A trova perde os defensores, mas nem assim vai pra cova Que aqui o povo incentiva a geração antiga e nova E o carinho dedicado deixa mais que comprovado Que caçapavam a trova Esse povo ama a trova Aprende aquele que escuta Meu querido Jorge Freitas, fosse um homem de conduta E hoje teus afazeres, tua esposa executa Então descanse por aí Que a dona Silvia, por aqui Tá seguindo a tua luta Pra ela eu levanto a taça Eu sei que o Jorge descansa Lá no reino da graça Passaste por nossa vida, mas a saudade não passa Doutora da seiva pura O que tu fez pela cultura É difícil o que outro faz Difícil que alguém passa Que o bom Deus me socorre Eu estou em caçapava Que alegria Que alegria eu tomo um corre Pra saudar nossos amigos Que hoje no corre, corre Pois quando fazem coisas boas Podem morrer as pessoas Mas seu legado Mas seu legado não morre O seu legado não morre Eu penso desta maneira Eu penso desta maneira E vou explicar Cantando pra estar cantando Presta a gente hospitaleira Oh Silvia Oh Silvia, muito obrigado E sempre contigo, Oliveira Lutarei Lutarei até o fim E o que dependeres de mim Sempre querei a bandeira Pra erguer esta bandeira Jorge tinha manhã Jorge tinha manhã Jorge tinha manhã e jeito Sonhava em trazer o Marco Aurélio Porque és um baita sujeito E pra atual patronagem Meu carinho E meu respeito Porque não foram omissos E honraram os compromissos Que o Jorge já tinha feito Ei, meus amigos Fica tranquilo que eu não vou encerrar Essa trova ainda Eu vou pedir pros trovadores A gente já fez uma série de homenagens aqui Mas eu E com certeza Não só eu O povo que tá aqui também A gente quer ver um pouco de sangue Então vamos se puar um pouco aí Comecem as apostas Uma salva de palmas pros trovadores E que comece a pua Cruze! Comece pelo ver e vento Tá me fazendo careta Te prepara pra um puaço Que eu vou dar na tua paleta Tu vai ver que o Marco Aurélio É bem pior que o capeta Se comigo fizer baderna Eu te quebro a outra perna Ainda vendo a tua muleta Eu pego a tua muleta E eu vou caminhar por ele Marquinho Levanta as fichas E aceita o meu conselho Depois de eu me encanzinar Tu não vem chorar de joelho Na trova eu não fico omisso Tô louco pra dar serviço Pra solteira do meu rei Tu não gostou do carinho Pois quando vinha pra cá Eu vim pisando em espinho E com jeito vou tirando As pedras do meu caminho Na capital farroupilha Não preciso de quadrilha Eu gosto de pelhar sozinho Gosto de pelhar sozinho Tomo conta da invernada Vou pegar o Marco Aurélio E fazer ele pegar a estrada E mostrar pra este gaúcho Que ele não canta nada Mas pela sua deficiência O Erivelte é a referência D da primeira palavra Dar a primeira paulada Sou mais forte que marreta Um segura o outro bate Na cabeça e na paleta E o Marco Aurélio E o Marco Aurélio Em desespero Passa a fazer pirueta E pela dificuldade O Erivelte é a ferida O Erivelte é a ferida O Erivelte é a trindade Te cutuca de moleta Eu vendi tua amuleta e faço aquilo que prometo Não me tirem pra picolé que nem esquentam meu derreto E eu já vi que os meus colegas vão quebrar meu esqueleto Então eu vim no lugar certo para surrar de perto Este querido quarteto Este querido quarteto Tu vai levar um mormaço Agradeço a associação por me dar este espaço Que eu possa escolher o lombo para mim dar um laçaço Vou acabar com teatro porque o verso desses quatro não dá um dos que eu faço Não dá um do que tu faz Eu vim aqui pra cantar Eu não vim pra ser surrado Porque eu honro a minha terra O meu pago e meu estado Marco Aurélio, companheiro Como eu não sou quadrilheiro Eu vou pelear no teu costado Vou pelear no teu costado Alô meu povo cortês Pra dar pau nesses três louco Marco hora, dia e mês Ao lado do meu compadre Surrar vocês é minha vez Não quero bancar o malandro Mas eu compadre lisando Demo boia pra esses três Deus boia pra vocês E ninguém me prova o revés E faço abrir o furdunço Como o mar abriu Moisés Me diga com quem tu andas Que eu direi quem tu és E está claro pra vocês Nem a junção desses três Consegue chegar aos meus pés Pode chegar aos teus pés Então vocês peço auxílio Não preciso de revólver Nem com o dedo no gatilho O Erivelto é muito fraco E é fraco Pedro Emílio E esse povo é juiz Que o Heron é um aprendiz E o Elisandro é meu filho E o Elisandro é teu filho Se precisar vai de fundo Eu vou fazer esses quatro Na minha mão Na minha mão virá presunto Porque eu não quero resposta Mas também eu não pergunto É de graça e acho lindo Estão os quatro se unindo Mas só pra apanharem junto Logo estátua perna sara Não pensa que eu me assusto Minha resposta é curta e clara Eu queria te ajudar E tu zombou da minha cara Vou puxar do meu bodoque Tu é igual a Cusco Foque Que a coa e depois dispara A coa e depois dispara Meu verso tem conteúdo O meu amigo Erivelto Não vem bancal do Petuto Eu nunca perdi carreira Pra petiço barrigudo Pra esses três eu não me ajoelho Que o pobre do Marco Aurélio Eu engulo com o gaita e tudo Me engulo com o gaita e tudo Rir do Marco me distrai Na conversa de ser filho Seu Elisandro não cai Porque eu vim pra deixar claro Que o teu talento se esvai Nesta família de verso Eu sou um filho perverso Que bate no próprio pai É isso aí meus amigos Agora sim Agora vem o sangue de verdade Vamos dar mais um verso Pra cada trovador Pra vocês terminarem de se matar Cruz Mas tu respeite teu pai E não precisa me ferir Meu rico povo adorado Agora eu tenho que sair Que o relógio tá dizendo Marco Aurélio vais partir Me despeço de vocês E até uma outra vez Se Deus assim me permitir Deus assim nos permitir Eu nunca fui orgulhoso Só estampo na minha cara Um sorriso bem gostoso Não sei qual destes quatro Que cê acha mais famoso Deixo a eles um lembrete Adoro puxar o tapete Detrovador pretencioso Detrovador pretencioso Detrovador pretencioso Não tá exagerado Não tá exagindo direito Pra falar pra esses amigos Confesso que sou suspeito Eu vim lá do meu rosário Eu vim lá do meu rosário Só vim pra fazer direito Com a divina providência Pra o povo desta querência Meu carinho e meu respeito Meu carinho e meu respeito Pra esta plateia Pra esta plateia que brilha Aqui nós somos irmãos Transformando uma grande família Conheceram minha esposa E também conheceram a filha Vou lhes dar um sinal de alerta Que as cancela Que as cancela Tão aberta Na capital farroupilha Na capital farroupilha A trova vai terminando A trova vai terminando Porque o Rafael de Oz Tá apavorado me olhando Como se o que ele está vendo Não tivesse acreditando E ainda bem que tu não falha Pois se tu não joga a toalha O teu pai segue apanhando Tá aí Mais uma pegada de verso Que é o intuito desse programa De mostrar a capacidade Daqueles que criam E que fazem da trova Um modo de vida Né